E os interessados em regularizar dívidas com a Prefeitura de Cuiabá tem até o dia 20 deste mês para participarem do mutirão de conciliação fiscal 2019. José Porto tem mais informações. Bom dia, Porto. Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, pois é, os mutirões de conciliação fiscal se tornaram aí uma grande estratégia e facilidade também para o contribuinte que tem dificuldade em honrar com os encargos o que já tem aí encargos em atraso, como o IPTU, ISSQN e multas, multas ambientais, do PROCON, como também aquelas multas da CEMOB, da Mobilidade Urbana, multas de trânsito. Até agora, ou seja, de agosto até agora o município vem fazendo um mutirão, já foram negociados em torno de 100 milhões de reais e efetivamente o município já consegue alcançar aí uma receita de 35 milhões. A maioria acontece por parcelamento, mas quem tem débitos com a Prefeitura de Cuiabá tem ainda até o próximo dia 20 para participar desse mutirão da conciliação fiscal. O ponto interessante é, há um desconto bastante expressivo nas multas e nos juros e ainda parcelamento da dívida. Nós vamos conversar com o procurador do município de Cuiabá, o César Fabiano, que tem uns detalhes de como proceder. Procuradora, a estratégia do mutirão não só reforça o caixa, mas numa época dessa que está todo mundo aí com o orçamento apertado, e crise mesmo, ajuda a colocar em dias aí as questões dos encargos do município, como também até em situações de empresas. Isso, tem muitas empresas que foram acabando sendo negativadas, com protestos, com as próprias execuções fiscais, onde aconteceu algum tipo de aborrecimento online e outras negativações, no próprio Serasa, cartório de protesto. Então, por isso, pelas procuradorias, visando a recuperação do crédito, por isso que você, por outro lado, acaba facilitando também o contribuinte a resolver a sua situação fiscal com os mutirões fiscais. O mutirão que começou em agosto, tivemos algumas paralisações, mas voltamos agora, em dezembro, até o dia 20, no caso, no atendimento aqui na Procuradoria Fiscal e também lá na loja de atendimento ao contribuinte no centro da cidade. Vamos falar das empresas aí com o ISSQN, mas que tipo de encargos, de impostos, podem ser negociados? Ou seja, que tipo de débitos podem ser conciliados, feito o pagamento durante esse mutirão? Seria o IPTU, o ISSQN, as multas ambientais, as multas de trânsito e as multas do PROCON. Em relação aos créditos não tributários, que é o caso das multas, o desconto vai até 50% no principal, ou seja, o desconto é na metade do valor da dívida. Em relação ao IPTU, ao imposto, e ao ISSQN, tem desconto de 95% nos juros, na multa e também na multa punitiva. Agora, para fazer o mutirão, qual é o procedimento que o contribuinte tem que fazer, tem que trazer? Ele traz os documentos pessoais, se for o próprio contribuinte ou devedor, ou ele pode vir munido também de uma autorização ou procuração do proprietário do imóvel. O mutirão acontece ainda até o dia 20, e aqui na Procuradoria, onde mais? Como que ele pode aproveitar ainda esses dias aí para acertar as contas com o físico município? Isso. Aqui na Procuradoria, tanto aqui na Procuradoria como na LAC, ele pode resolver as pendências em relação ao IPTU, ISS e também as multas ambientais e as multas da CEMOB. Na CEMOB, ele negocia apenas as multas relacionadas a trânsito. Ele pode ir direto na CEMOB? Pode. Para essa parte do trânsito? Sim, sim. Em relação a, se for exclusivamente trânsito, ele pode regularizar perante a CEMOB. São três locais, então, Procurador, aqui na própria Procuradoria, que fica no bairro de Juiz de Caxias, no subsolo da Prefeitura, na LAC e também na CEMOB. Isso. São três locais para facilitar o máximo possível para o contribuinte que pode se dirigir aqui na Procuradoria. Aquele contribuinte que utiliza o transporte público, ele pode ir lá na Praça Lencastro, no centro da cidade. Também aquele contribuinte que mora na região ali do Porto, ele pode negociar na CEMOB. Agora, Procurador, é claro que a estratégia do município é reforçar o caixa, tem 13º, tem uma série de questões aí, e o mutirão, além de aliviar as questões para o consumidor, mas é uma garantia, um reforço aí, respeitável na receita municípica. Sim, você não faz nada sem o recurso, o recurso financeiro. Então, a receita de vinda desse mutirão fiscal, com certeza, fortalece o caixa da Prefeitura e é retornado para os contribuintes, por meio das políticas públicas, por meio de obras, né, por meio de creche, asfalto e outras benfeitorias. Muito obrigado pelas informações. Obrigado. O César Fabiano, que é o Procurador-Geral do município de Cuiabá. Portanto, oportunidade para você que tem débitos com o município, até o próximo dia 20, ou seja, sexta-feira, para resolver essas pendências, procurando a conciliação, onde pode ser feito parcelamento e também os descontos, né, que ultrapassam aí até 90%, e parcelas também, um parcelamento que segue até mais de 30 parcelas, dependendo do débito, para você poder acertar as contas, né, e no caso aí, limpar o nome, ou até mesmo resolver problemas de imóveis e de empresas que têm débitos com o ISSQN. Nas imagens do Agnaldo Gomes, José Porto, para o Jornal da Manhã.